Werahong vs Knuckles Vocês conhecem a Esmeralda do Caos? Sim, a Esmeralda Mestre. Knuckles protege a Esmeralda, mas essa palavra Caos significa problema. Verdade é para as pessoas causam problemas. Verdade, muita confusão. As Esmeraldas do Caos contém poderes mágicos. É, são várias coisas. São várias coisas brilhantes. É, a Esmeralda é brilhante. Então, Sticks, o que achou disso? Eu nunca ouvi falar, mas eu queria tanto ter uma Esmeralda. Mas ele não trouxe. Verdade, eu não tenho uma Esmeralda. E eu me conheço naquela ilha flutuante. É, é o lugar que o Knuckles protege as sete Esmeraldas do Caos. Meu bebê. Precisa de ajuda, senhora? Opa, peguei. Mas é fofo. Então, Walronky e seus amigos estão falando das sete Esmeraldas do Caos. Eu sei como são as sete Esmeraldas do Caos, com poderes mágicos e todo o universo, galáxias. Eu iria conquistar, mas o Sonic sempre me derrota. Com o Super Sonic. Vamos pegar as sete Esmeraldas do Caos. Mas antes, vou enganar o Knuckles. Que sombra é essa? O que você quer, Dr. Eggman? Ah, por favor, me ajude, Knuckles. Escreção, Sonic. Walronky acabou de roubar sete Esmeraldas do Caos. Hã? Ele diz com seus amigos que vai conquistar a vila inteira. Walronky pegou a Esmeralda, Mestre, e vai usar o universo inteiro. Walronky. Ele está louco. Eu tentei salvar as Esmeraldas, mas ele não quer deixar. O que eu posso fazer? Os robôs não conseguem derrotar, mas você que tem força era para lutar. Eu dei a ele uma chance, mas ele não quer me dar nenhuma chance nenhuma. Mas que egoísta. Tudo o que eu queria é para salvar o vilarejo. Mas ele não quer deixar. Ele vai conquistar todo o universo e nunca mais sobreviver. O que vai pensar com seu amigo? Walronky não é meu amigo. Não vou deixar ele fazer isso. Walronky é entregar as Esmeraldas do Caos e a vila será salva. Ah, cuidado. Walronky é muito mais forte jeito do que você. Pois bem, será uma batalha até o fim. O meu plano é ele estará funcionando para acabar com Walronky. Pronto, a casa do Sonic está varrida de novo. Mas ele não está? Pronto, o Amy está limpo. Essa casa não vai sujar. Olha, Amy, é o nosso faxineiro. Pronto, Amy Sticks, está tudo limpo de novo. Posso te perguntar? Claro, e o que é? Por que você sempre faz isso? Bom, eu faço sozinho. Mas como sabe as setes esmeraldas do caos? Artifactos. Artifactos? Mágicos com poder surreal. E agora, como esta casa está varrida, não vai se sujar. E isso é assim mesmo. Eu soube que você já está com a esmeralda, seu lobisomem. Ah, Dr. Eggman, né? Eu acho que eu não vou lhe derrotar, você. Não vai me derrotar? Eu duvido disso. Eu não tenho tempo para isso. E quem vai me derrotar? Eu acho que é seu amigo, Vermelhão. Knuckles, o que está fazendo? Como é que eu vou saber? Onde está a esmeralda que você estava com ela? O que está falando? A esmeralda que você roubou. Cadê a esmeralda mestra? Eu não estou com a esmeralda. Mas eu ouvi você falando sobre a esmeralda. E ninguém está falando contigo. Cala a boca, me dê a esmeralda que você roubou, se não... Eu não roubei. Os dois paguem. Ei, pague. Uh... A News Fuxo... Ué... A News Fuxo... A News Fuxo... A News вид IP Spence... A News Fuxo... A News Fuxo... A News Fuxo... ceralda que você está olhando. Certo, acolicitou... A News Fuxo... A News Fuxo... A News Fuxo... Foi lá два da doze... A News Fuxo... Em emoções... Em ajudá goddamn a 11h45... Agsteps... Enf Fixo... Der na News Fahrenheit facade... De uma vez altri... Bela... é o fim da linha diga oi para o meu incrível robô e aí qual é o nome do robô? o robô bode? o robô 2000? o robô 99? chega de falar bobagem o robô vai atacar levanta, levanta, levanta já era, o seu robô o era wrong o erro está em apuros gostou seu molenga? Knuckles, acredite, eu não roubei mas o Eggman me contou tudo sobre você e os amigos vamos continuar, eu não venho aqui para falar mentiras então vamos continuar, se não fosse por você cala a boca nem dez melhor do que você roubou, se não... então vamos, fraco o que você quer dizer? 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 Ah, oh! Ah, oh, honcho! Boggi! Ah, ah, oh! Ah! 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 Knuckles, para! Knuckles, eu não roubei a esmeralda. Não roubou e onde está a esmeralda mestre? E também não tenho a esmeralda mestre. Não, e o que estavam falando? Estávamos conversando sobre as sete esmeraldas do Gauss. E não tenho nada. Não acredito. Eu fui enganado de novo. O Eggman te enganou. Ele te enganou para se envingar de mim. Grande trapaceiro. Ele mentiu. Olha, não foi isso que eu escutei direito, mas... Mentiroso! Uau, você é bom de soco. Que bom que deu jeito, Knuckles. Me desculpe, galera. Me desculpe, meu honk. Mas sendo assim, eu caí nas amares do Eggman demais. Desculpas aceitas. As pessoas não têm vergonha de mentir uma para as outras. Me contem sobre as esmeraldas do caos. É uma longa história. Galáxias e todo o universo. É, a galáxia é espaço. Quando o Eggman me enganou e levou a esmeralda. Eggman quer conquistar o universo inteiro. Mas o universo está seguro. Vamos lá, vamos lá. Me desculpe, meu Deus! Vamos lá, vou lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.